Uma foto publicada novamente nas redes sociais em Rio Verde, politicamente falando, causou polêmica. Nessa foto estão Lissal Evieira, Chico do KGL e Danilo Pereira. Entramos em contato com Lissal Evieira, ele disse essa foto é de campanha passada. Danilo Pereira manifestou também para a gente, dizendo que essa foto também é do passado, mas ele trouxe um fato novo, Danilo Pereira. Mas nós estamos conversando. Na política, ou é ou deixa de é.